Colher rapaziada tranquilidade Vamos continuar aqui então diretamente de onde a gente parou no último episódio Aqui dentro aqui tem um buraco De onde a gente parou no último episódio então Primeiro episódio das séries sempre é o mais bagunçado É sempre o mais complicado Mas agora já estamos então no segundo Agora já está mais organizado Eita porra o cara matou o próprio amigo O imbecil matou o próprio amigo cara Eu não sei se vocês viram Nossa mas que cara burro Imbecil tá Vou jogar de duas bereta mesmo Aqui dentro aqui não tem problema Acho que não tem nada Aqui também não Ok Boa cara bundão Ok desceu correndo Pra tomar dois tiros no peito e morrer Pra cá obviamente não tem nada então vambora pro outro lado Bom vambora recarrega as armas aí né Next Que bom cara E bom rapaziada E bom rapaziada E bom eu estou pensando em gravar GTA 3 E o inscrito também pediu pra gravar né o chaminé e pediu pra gravar GTA 3 100% E bom é claro E bom é claro eu estou pensando em gravar GTA 3 E depois dessa série aqui tá De Max Payne Caralho Caralho Olha os ratos Vamos dar tiro no rato Caralho mano eu matei um rato ou não Caralho Agora eu matei um rato Caralho que doideira matar os ratinhos Cheio de rato nessa porra aqui também né Então vambora Vamos subir aqui A intenção era eu ter agachado só que eu acho que não tem como agachar nesse jogo Ok o cara subiu aqui em cima aqui com a shotgun Caralho que eu vou descer aqui em baixo aqui primeiro Vamos subir lá em cima lá Eu vou ter que jogar um explosivo ali pra essa porta abrir isso já era de se imaginar né E olha o tamanho da porta né rapaziada Cara deixa eu ver aqui um botão aqui ó Deixa eu ver aqui as opções aqui deixa eu ver aqui se tem como eu colocar um botão de pulo Um botão aqui cara pra mim poder andar Tem que ter jump não, não, não não Eu não quero apertar Será que não tem como agachar nesse jogo cara porra Eu ia ser tão bom se tivesse como agachar Isso aqui é um Cofre de banco, velho Caralho Essa salad Descarrega muito rápido Essa salad Descarrega muito rápido Vou recarregar as armas Que nunca é bom andar Descarregado, né Desertigo Acho que eu vou jogar com a desert agora Vamos embora com a desert Esse aqui é um tipo de jogo que dá pra gente usar Várias armas, né Porra, atira caralho Cara, eu tento Mas o jogo não deixa eu subir a mira Ele não deixa Então não tem como eu matar alguém Se o jogo não deixa eu matar o cara Toma mais um E aqui O que a gente vai fazer aqui agora Tem um negócio aqui Hum, isso aqui abre portas Tem um telefone tocando Vamos atender essa porra E o Max Payne Ele virou um policial, né Depois que mataram A família dele E essas cenas assim De quadrinho Muito cabulosos também, né Cara, muito maneiro Aqui tem uma água Porta do cofre Tem pra lá também Vamos vir aqui na vault O jogo tá apontado então Porque tem alguma coisa aqui Porra, imbecil Por que, mano? Alarme de que? Ah, tá aqui, ó Fazendo que a gente troca as armas mais rápido Acho que não tem nada aqui Então vamos embora daqui Vamos pro outro lado então, né É isso mesmo As coisas estão aqui, ó Chegamos aqui então Os caras estavam assaltando mesmo, né Mas acabou com um bando de parasita Então vamos abrir aqui a porta do meio E os caras podiam muito bem Ficar presos aqui dentro, né Com o dinheiro Mas preferiram abrir Agora vamos detonar Que é a porra Daqui a porta ali, né Caralho, o cara jogou uma granada aqui embaixo Pega Pega, então Metamos os dois acilão Que tava aqui em cima Esse cara ainda jogou o banco pro lado, né Como forma de Pra usar como forma de Agora vamos sair daqui de perto Caralho, que cena foda Acho que esse cara é um amigo do Acho que foi esse cara que ligou pra gente lá embaixo Ai, deu mole Foi-se embora o Alex Toma Seu bosta Aqui tem um monte de analgésica Então vamos tomar Vamos abrir aqui Pegar todos Não tem como a gente tomar mais, né A gente quase nem perdeu vida também Então tá de boa Vamos embora Maneiro que dá pra interagir com um monte de coisa aqui nesse jogo, né Cara, eu tenho que parar de dar tiro sem querer nessa merda Eu dei um monte de tiro no chão Jogaram uma granada no meu pé Caralho Seu merda Esse aí foi o último Seu bosta E foi esse cara que matou o Alex ali embaixo, né Eu consegui reconhecer ele pela arma Vamos jogar de 12 agora, né Aqui dentro aqui um monte de analgésico também Ok, abrir uma saída Ali em cima ali Mas primeiro vão vir pra cá, né Que consequentemente não tem nada Então vamos embora Um monte de papel E chegamos então Ao térreo Ok 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 Vamos gravar mais um capítulo então, né Esse jogo muito foda Vocês podem até entender alguma coisa Agora eu não entendo é porra nenhuma Porque tá em inglês E também porque eu não conheço Muita história do jogo, tá ligado Tô pensando em gravar três séries ao mesmo tempo Três, quatro, sei lá E bom, rapaziada É claro, né, cara Eu continuo mantendo a minha promessa Eu tô doido porque o canal bata 500 inscritos Cara, eu quero fazer a live Zerando GTA San Andreas Eu quero, cara Eu simplesmente quero Eu gosto demais GTA San Andreas Eu tô com uma puta saudade De jogar GTA San Andreas Eu nem pulei não Foi o jogo que pulou sozinho Só se eu tiver pulado sem querer Mas eu tenho certeza que eu nem pulei não Caralho Um Dois Cabeção do caralho, hein Que cabeção da porra A letra na mesa caught my eye Eu conheci o Lupino apenas uma vez O gangster ranhou todos os seus racquetes Trouxe o seu homem de direção Vinny Gagnetti Doug Gagnetti Was a high-strung whiner On the verge of breaking apart Like an over-amped energizer bunny He had the brains to run the business But he lacked the balls Always falling short Taking his frustration out On underage addicts And call girls Ok A V deal goes down at your hotel Jack's exact words Quote Vinny You're in charge of this one Unquote Rico Muerte He's coming to see it Anything goes wrong And everybody's gonna get dead Goes double for you E tem a Liberty City Stories também, é um jogo que eu tô pensando em zerar também, em gravar. Já zerei muito ele no Play 2. E eu também tenho uma puta vontade de trazer jogos de outras plataformas pro canal, né, cara? De videogame, PC, mas eu não tenho como eu trazer, tá ligado? Que querer eu quero e muito, muito mesmo, penkiller. Parasitas se matando como sempre. Eu vou tomar um penkiller e vou pegar esse que tá aqui dentro, aqui, ó. Agora recarrega essa 12 que ela é boa pra caralho. A única coisa que eu gostei aqui foi essa 12. Calma aí, que depois a gente volta ali. Ok, isso aqui é um banheiro. Aqui tem uma revestinha, uma revestinha, né? Acho que essa porra é um motel, mano. Tá bom. Desliga essa desgraça. Eu vi barulho de porta abrindo. Ok, acho que é por aqui a gente continua. Eu vou subir ali em cima de novo. Eu vou ver de qual é desse... É, o elevador não funciona. Ok, eu tô só dando uma olhada aqui, ó. A porta aqui não funciona. E essa aqui também não abre, então... O caminho é por aqui mesmo. Se a gente cair, a gente não morre. Ok, eu acho que eu me comprometi. Dando um tiro sem querer, né? Eu acho que essa porra aqui também estoura. Não, não estoura não, porque aguentou 3 tiros de 12. Pra cá desce, pra cá é um galpão fechado. Tem uma beireta ali. Ok. Porque esse jogo não serve muito bem a munição, né, cara? O jogo nunca deixa a gente sem munição, né? Ok. Caralho, maluco! Do nada! Porra! Se eu soubesse que tinha alguém aqui dentro aqui, eu já não ia tirar a bala de uma vez, porra. O jogo não falou que não tinha ninguém aqui dentro aqui, porra. Próximo, sobre Lords and Ladies, Lady Amelia, Marquee Valentine, me perguntou para uma audiência. Obrigada, Lawrence. Minha Lady. Minha Lady. E agora, um novo episódio de Lords and Ladies, trouxe para você em parte de uma companhia de Sustentos Corporation. Um analgésico. Minha Lady. Minha Lady, isso é uma questão de grande importância que eu tenho que trazer à sua atenção. Minha Lady. Minha Lady, não tem aqui, né? Um monte de cigarro. Ou bituca. Terceiro andar, né? Esse aqui é o nosso banheiro, né? Cheio de seringa nessa porra, mano. Eu tive que estar cuidadoso. Eu te dei uma porrada foi pelo seu bem, porque você tava parecendo ter seis tipos diferentes Tem mais, tem mais, tem mais rapaziada Siga essa porra Esse negócio estranho do caralho aí, coisa gay Que bagulho, tá aqui O que a gente vê de lá é isso mesmo Nada do que um tiro num cadeado não resolva né 20 minutos de vídeo Boa noite Aqui nós matam, ficaram com tiro no pé mesmo Aqui nós é porra louca Esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho maior do que o primeiro Ok, depois eu volto aqui Deixa eu te deixar aí Você parece um depressivo retardado Ok, agora eu sei que tá suado, porque eu matei todos Então agora sim dá pra gente explorar essa porra dessa área aqui direito Vou tomar aqui então um analgésico Aqui tem um... Cala a boca Agora Agora Onde que era? Era aqui? Era Que bagulho doido, cara Que bagulho doido, cara Que bagulho doido Cheio de remédio Que bagulho doido 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 E aqui também tem a televisãozinha Agora que eu vi Que a gente podia interagir com essa televisão Que a gente podia interagir com essa televisão E agora o tempo O pior doido O pior doido Que bagulho doido Que bagulho doido Continua a despedir Esse vídeo aqui vai ficar um bocadinho mais longo Meia horinha Esse vídeo aqui Tem umligado aqui? Não tem não esse vídeo aqui vai ficar um bocadinho lá Oitiura Silveammurte Foi eu que tem um tiro aqui sem querer? foi eu que tem um tiro aqui sem querer? não foi? Ali foi Tem um doente ali Um cara saiu aqui com a doze Tentando me matar normalmente Essa porta aqui Eu estouro ela daqui a pouco Porra, eu tenho que parar de ficar dando tiro Sem querer nessa porra Ai meu Deus do céu, cara Que preguiça da porra Eu vou gravar mais um episódio depois desse aqui Porque esse jogo é muito bom Não sei quantos episódios essa série deve ter Não tenho nem uma ideia De quantos episódios que deve ter Essa série Mas não vai ser uma daquelas séries pequenas Igual Death Park Octodaddy Halo Neighbor não, tá rapaziada Mark Slice Tem hora que eu gravo uns jogos muito aleatórios, né cara? Mas o Halo Neighbor e o Octodaddy eu já conhecia Então tipo, meio que não é aleatório Mas agora o Mark Slice E o outro lá Tem um monte de coisa aqui Missão e Vida O Mark Slice e o Death Park 2 Mas é que esse jogo lá eu concordo ser aleatório Vamos ver se o Cala a Boca Já dá pra passar ainda não Então estoura essa porra dessa porta toda ai E agora a gente vai passar pra onde? Pra cá, ó Eu vou dar a porrada Vou andar de desertinho Aqui tem um monte de Coctel Molotov aqui no chão Nossa Mas é um monte de Coctel Molotov mesmo Ainda tem um analgésico aqui também Tem escrito aqui Um monte de Penkiller E agora a gente avança por onde? Eu não sei não Na moralzinha rapaziada Eu não sei por onde que a gente continua agora não Aqui não tem mais nada Vamos voltar Mangolão aqui Deu tiro sem querer Pega só eu lutar aqui Já que você tem algum tipo de deficiência Eu vou acabar com ela Psicopata Talvez Por que que essa porra não abre? Nem mais Podem O pai tá online porra Carrega rápido Ok Depois eu volto aqui Esse aí eu vou deixar vivo Eu tô igual psicopata Vamos ver então Vou entrar aqui no quarto Vamos ler essas notas Eu já perdi ok não tem mais nada e como sempre as putaria caralho olha isso cara os caras gravam filme pornô aqui mano viu como que se descobre as coisas nos jogos cara o cara retardado aqui ainda né vou deixar ele aí viram como é que se descobre as coisas de... esses motéis são umas farsas cara motel hotel tudo uma farsa tem nego pra cá certeza meti foi a tiro em todo mundo mesmo foda-se isso aqui não abre isso aqui eu acho que é... aquilo ali nem uma porta mais um elevador que não funciona né então vamos passar por onde? vamos passar por aqui mesmo e vamos descer aqui ó isso aqui funciona capítulo... caralho né já fez um tanto capítulo assim depois dessa que eu te ensino aqui eu sinalizo o vídeo então né cheio de ratos nessa porra mas é isso então né rapaziada vou finalizar esse vídeo por aqui próximo episódio então tô de volta com vocês aqui né é isso então né valeu falou fui